Pessoal, não pode usar remédio para tireoide como levoide, puram, tem vários nomes comerciais, eutirox, que é a levotiroxina sódica, não pode usar com nenhum suplemento. Levotiroxina, levoide aí dessa pergunta, tem que ser usado sempre em jejum. Pelo menos esperar 30 minutos sem comer nada, ou até mais se você puder, para comer alguma coisa, tem que ser isolado. O restante, você pode usar tudo junto depois do café da manhã, depois do almoço, não vai ter problema nenhum. Agora, o remédio da tireoide não.